A abordagem de livros do NBL à deputada Mara Lima, do Paraná, termina em confusão, assista. NBL do Paraná diz que Mara Lima gastou R$ 200,00 com combustível em seu mandato. A cantora gospel ainda não se manifestou oficialmente sobre as alegações do NBL. De acordo com o NBL, Movimento Brasil Livre, do Paraná, a deputada evangélica e cantora Mara Lima gastou apenas com combustível R$ 211,372,15 desde o início do seu mandato. Se levar em consideração a gasolina a R$ 5,50, são 38,5 mil litros, o suficiente para percorrer 384 mil quilômetros ou dar 9,6 voltas no perímetro da Terra ou ir à Lua. A distância da Terra até a Lua é 384 mil e 400 quilômetros. No último sábado, em 307, no período do NBL no Paraná, João Pertega votou a cantora gospel na saída da Constituição Estadual dos Republicanos para questionar os gastos excessivos, mas acabou sendo pedido por apoiadores da deputada. Por que você gastou R$ 200 mil? Procurado pela reportagem do O.O., o NBL no Paraná emitiu uma nota que fala dos gastos da deputada com gasolina durante o seu mandato. Desde o início do mandato, a cantora Mara Lima gastou R$ 311,372,15 em combustível. Se considerarmos a gasolina R$ 5,50, são 38,5 mil litros, ou seja, não seria possível mudar 384 mil e 400 quilômetros com esse tanto de combustível. A Mara poderia dar 9,6 voltas no perímetro da Terra ou ir à Lua. A distância da Terra até a Lua é 384 mil e 400 quilômetros. Os gastos excessivos com gasolina da deputada são muito estranhos e por isso tentamos questionar O que é isso? O que é isso? A cantora gospel Mara Lima está em seu terceiro mandato com a deputada Estrada do Maraná. Ela ainda não se manifestou oficialmente. Mas a gente não viu o nome. Mas tem que o nome. Mas tem que o nome.